Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, minha vó, tudo bem com vocês? Espero que sim. Minha gente, lembra da suculenta que tava lá dentro de casa, que vocês falaram tanto? Carla, põe, tira a bichinha daí, Carla, bá, 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 pronto, gente, tirei, até uns três dias que ela tá aqui fora, só que, ó, o sol tá queimando aqui, mas eu vou deixar, não vou tirar, porque ela precisa se acostumar ao sol, como ela tava dentro de casa, né, e, ó, ela já tá, ó, ficando, tá vendo lilás, que é a cor que ela fica quando tá no sol, né, então, tá aí. Aí agora vocês vão falar, ah, Carla, tira ela do sol! Minha gente, tava dentro de casa e vocês acharam ruim, coloquei aqui fora, vão achar ruim? Não, né? Tenha calma, gente, mesmo que essas folhinhas tá queimadas aqui, ó, porque elas tão recebendo o sol, que ela não tava acostumada, então, por isso que queima. Suculenta também tem visto, gente, do mesmo jeito que uma plantinha tá no sol e vai pra sombra, ela amarela as folhas, ou vice-versa, do mesmo jeito é a suculenta, tem que ter calma. Quando ela se adaptar, ela vai parar de queimar, ela queimou essas pontas, ó, e eu acredito que não vai queimar mais, porque já tem três dias que ela tá aqui fora, ela tá bem durinha, ó, resistente, ó. Aí eu vou e tiro essas partes aqui, pronto, aí fica tudo certo, viu? Mas olha só, ela tá amando aqui, esse lugar. Ih, minha gente, eu tô aqui organizando aqui, vou regar, tá? Vou regar essas plantas, tô tirando os matos, gente, nossa, como vem mato, né? E depois que chove, gente, que essa semana deu uma boa chuva aqui em casa, aqui no Petrolina, aí depois que chove é que tem bem, viu, minha filha? Depois que chove, aí é que vem mesmo mato. Tirei os matos daqui, ó, olha que lindo, gente, esse aloe, que lindinho. E essa daqui, gente, coisa mais linda, ó, ó, essa daqui, minha gente, eu achei, tá? Essa aqui eu achei no lixo, vocês acreditam que eu achei no lixo? Ó, tava no terreno em baldio, em pezinho assim, gente, ó, aí eu fui e peguei, ó, coisa mais linda. Ó, eu coloquei aqui, já tem uns três dias já que eu achei ela. Gente, aqui o povo joga muita coisa fora, viu? Nossa, o povo joga muita coisa fora. Só vê os carroceiros, cheio de coisa, coisa boa, viu? Não é coisa ruim, não. E já tive daquela dali, mas acho que ficou lá na outra casa. Ó, gente, eu preciso varrer aqui, tirar esse mato, limpar, sabe? Acho que vou fazer isso hoje, ó, tá vendo aqui, ó, ó. Limpar, regar, e eu vou fazer isso hoje, minha gente. Então, convido a vocês a virem comigo, tá? Se aventurar nessa limpeza aqui, gente, que tá feita, hein, ó. Bora que bora. Isso aqui é pra João Paulo consertar, minha gente, que saiu o parafusozinho. E ele disse que ia dar um jeito. E até hoje tá aí. Maravilha de vocês assim, tá bem? Hein? Quando isso vai fazer uma coisa, passa dez anos sem fazer. Que aqui é assim, minha gente, que é assim. Ó, depois que eu tirei a minha, o rabo de sereia do sol, agora que ela tá ficando bonitona, ó. Ó como é da linda. Aqui é uma, já tem outra. Eu tenho essa daqui, gente, que eu acho que eu vou cortar ela no meio e enterrar, porque ela tá ficando, tá crescendo só pra cima, tá vendo? E eu não quero que ela cresça só pra cima. Ó, eu tenho outra que tá lá no meio daquelas plantas lá, ó, no sol. Luninha tá ali, né, Luninha? E Luna, gostosa da mamãe? Gente, vou colocar vocês no tripé e vou deixar vocês vendo aí nossa faxininha por aqui. Ó, tudo isso aqui foi matinho. Aqui não é mato, gente, aqui é uma planta, é uma pileia, tá? Mas ela é invasora. Ela tava aqui, ó, cobrindo todo o vaso. Do mesmo jeito que tá cobrindo aqui, gente, ó. Tá vendo? A gente precisa tirar elas, ó. Ai! Piu lá! Aqui é um cacto, gente, eu não vi, me espetei. Enfim, esse cacto eu tenho que replantar. Essa samba barra aqui eu vou ter que cortar ela todinha. Gente, enquanto não vier e não parar essa ventania, essa samba barra vai ficar tudo feio, assim, minha gente. Mas, enfim, né, fazer o quê? É assim mesmo. Vamos embora. A casa tá toda limpinha, que eu limpei ontem. Vocês lembram, né, ó? Um vídeo aí. Tudo limpinho, gente. Aqui, ó. A cozinha também tá tudo limpinho, ó. Tá vendo? Só tem prato pra guardar, só. E eu vou trocar, gente, ó. Eu tenho esse vaso aqui, que é de suculento. Eu vou trocar aquele vaso. Esse vaso aqui, minha gente. Ah, também vou botar essa de boia pra dentro de casa. Vocês vão ver o que é que eu vou fazer com ela, gente. Vou botar ela dentro de outro vaso pra ela cair todinha e ficar lá em cima do meu... Ali, ó. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Vocês vão ver. Haverá sinais. Haverá sinais. Eu vou botar, gente, isso aqui, ó. Tá vendo? Vou botar ela aqui. Vou mudar. Viu? Vou botar aqui. Tá vendo? Tá vendo? Tchau. 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 A gente vai enterrar aqui alguns pedacinhos de cacto ali, ó. Muito fundo não, filho. Ai, cansei, minha gente. Tô sedentária. Misericórdia. Aí, a gente tá enterrando ali, sabe? Esses que tão grandes assim, ó. Tô tirando. Ó, Ricardo. Pode botar na metade. Tu cavou outro buraco, bota isso aqui. Viu? Não, Samuel. Não, Samuel. Ó, esse aqui também, meu amor, cava, ó. Pstiu. Não, Samuel. Samuel, não. Não, deixa a gente fazer nosso trabalho. Deixa. Senão, meu amor, vai atrapalhar ainda mais, tá bom? Ai, gente, cansei. É. Aí, você só enterra. Aí, faz um buraquinho, ó. Esse aqui não é muito fundo, não. Pouco, viu? E esse aqui também, ó. Assim, ó. Onde é que tá aí? Ó, gente. Ele faz... Ele tem todo detalhe. Igual a mãe dele, ó. E, ó. Tem que regar aí todo dia, viu, filha? Amor, eu vou tirar esse lado. Não, Samuel. Sai daí, meu amor. Sai. Ó, gente. Ele quer ajudar. Mas ele não sabe ajudar. Ele vai atrapalhar mais ainda, entendeu? Entendeu? Ah, esse cacto aqui eu não vou jogar... Não vou botar aí, não. Vou botar aí um vaso. Gente, esse aqui é um cacto samambaia. Ele fica lindo. Ui! Me dá, Samuel, esse aí? Aí, pode enterrer esse daqui também, hein? E é isso, minha gente. Me dá, Samuel. Ó como tá lindo, gente. Ó, esse aqui. Esse aqui foi um pedaço, gente, que caiu. Dá, Samuel, ele tá precisando. Que caiu, minha gente. Ó, eu enterrei aqui. E pegou. E tá com a mais linda, ó. Esse é o cinésio. Ah, gente, tô lembrada. Esse aqui não. Nome dele. Não tô lembrada. E aqui é o cacto rabo de gato. E aqui é uma suculenta. Aqui eu vou arrancar um pedaço pra me plantar em outro negócio que eu quero fazer. Ó, eu tô deixando tudo aqui, ó. Ó, deixando aqui que eu vou fazer negócio, tá? É isso, minha gente. Tamo aqui. Tamo por cá. Olha que lindinho. O Grinho vai lá não, mas dá nojo. Por quê? Pegar na areia. Dá nojo por quê? Pegar na areia. Minhoca. Não, mas aí não tem minhoca. Tem sim, aqui. É porque a terra é boa, meu amor. É? É. Só que aí, farmir, as cachorras... Essa aí é a... Não. Tira daí, porque as cachorras vão arrancar. Esse ali, as cachorras não arrancam porque tem espinho. Agora esse aqui, ela arranca. Tira. Ela arranca. Tira, eu vou botar num vazinho. É, precisa não. Só esse daí mesmo. Esse? Hã? Esse aqui bota. Eu acho que ela vai arrancar. Não vai não. Bota. Esse aqui eu vou botar no outro negócio. Fazer um vaso dessa aglaonima ou daquela pra botar lá na sala. Na verdade, eu fiz dos dois. Mota sem vasos. Mas eu vou tentar pegar dessa, gente. Daqui a pouco eu vou com vocês. Espera ainda. Gente, ranquei aqui, ó. Eu vou fazer um vaso pra botar ali. Naquela... Aquele vaso. O Ricardo segue faxinando ali. E eu vou plantar isso aqui aqui agora. Vamos, vamos. Meu amor. Você tava... Ah, meu... Minha paixão. Minha vida. Gente, essa é uma terra boa, viu? Terra boa, boa, boa. Não vai lá pegar essa coisa. Não, não vai lá pegar essa coisa. Não, tem que acabar. Mamurada. Só isso. É, eu não quero que... Não tem mulher. E eu não sei. Não, nem, não tem... É, eu não sei. Isso é porque vai lá deixar. Tá, vai adicionar. Agora eu vou para a minha casa. Tô publicado. Com licita. Vou tirar a minha boca. Vou postar a boagadita. Eu quero que ficou. Gente, eu tô tão lindo meu vaso, ó. Aí rega, rega bastante Aqui O mozo está descalçando aí Seu maior tá difícil que tem aqui Não Não deixa o mozo que eu faço aqui Não Eu acho que Se você é bonito Se é aqui Gente, a melhor coisa que tem É pegar na terra Nossa Terapeuta E aí o mozo? Pra botar de casa Vou fazer agora com a outra glauena Gente, olha Melhor, melhor Olha que linda E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 E, na verdade, gente, o Ricardo tem que limpar aqui tudo, bichinho. Aqui só ficou essa, que também eu vou dar um trato, gente. Vou regar, tá? E aqui eu vou faxinar aqui. Mas não vou mostrar pra vocês, porque ela tá se carregando. Essa daqui está boa, aqui nesse lugar, não vou tirar. E aqui, esse cacto, eu vou comprar uma caqueira grande pra colocar ela, tá? Vou tirar essa caqueira, vou colocar uma caqueira grandona. Eu vou ver se eu faço isso essa semana, gente. Mas ele tá bem saudável, ó. Tá bem bonito. Esse aqui eu replantei todinho, gente. Esse aqui tá com... Tá doente, né? Tá doente esse aqui. Mas eu replantei todinho. E tirei tudo que tava com praga. Eu joguei muito, ó. Caiu muito aqui, ó. Tudo isso aqui tava com praga. É bom, gente, que se for pra brotar, vai brotar um monte aí. Depois eu faço as mudas. E esse aqui também, a terra tava compactada. Eu tirei todinha. E, ó. Como ficou bonito agora. Tá vendo? Ó. Ó que linda. Ficou linda agora, minha gente. E é isso. Agora eu vou regar aqui tudinho. E aqui, gente. Esses cactos. Eu fiz essa barreira aqui. Pra ver se o gato... O cachorro não vem pra cá, ó. Pra essas plantas que eu acabei de plantar aqui, minha gente. Ó. O cacto. Né? E é isso. Vou jogar água aqui agora, minha gente. Minha gente. Não finalizei o vlog. Chegou parentes meu aqui. Meu cunhado. Minha cunhada. Meu irmão. Sobrinhos. Então, não finalizei o vlog. Mas... Amanhã vai o vlog finalizado, tá? As mudinhas que eu fiz. É... Como que ficou todo o muro. Tá bom, minha gente? Só digo uma coisa pra vocês. Ficou muito bom. Muito limpinho o muro. E como é bom, né, gente. A gente pegar nas plantas. É... Tirar o que não tá fazendo... Sendo favorável ali. Pras plantas. Fazer uma faxina no nosso muro. É muito bom, né, minha gente. Então, esse foi o vídeo de hoje. Meu povo, minha fova. Espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de curtir e comentar, tá bom, minha gente? E amanhã eu venho com o vídeo mostrando como que ficou o nosso muro. E as nossas plantas pra vocês. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus